Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal SOS por Gaia, ao nosso momento tão esperado, nosso reiki cura, de toda terça-feira às 8 horas da manhã. E eu quero dar as boas-vindas, eu e a Claudinha, hoje estamos aqui, né? A Tânia, ela não pôde estar presente nesse reiki de hoje, nós vamos por motivos pessoais, mas eu e a Claudinha vamos seguir em frente, terça-feira que vem a Tânia vai estar aqui com a gente. Então, a gente quer dar as boas-vindas para vocês que já estavam aguardando essa live chegar, né, Claudinha, Ana Carol? Olha só, Ana Carol está aqui desde cedinho aqui nos nossos bastidores. A Kátia também já estava aqui bem cedinho, sejam bem-vindas, meus amores, gratidão por colocarem a sua contribuição, principalmente o seu pedido do reiki, né, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. A Gi também, olha, bom dia, Siris de Luz, paz e bem para todos, gratidão pela sua presença. A Berenice, a Lilian, a Malu Ferreira já estavam por aqui, a Vivi Lima, a Sandra, o Edson, a Maria Blanco, sejam todos muito bem-vindos. Meus amores, aqueles que estão chegando agora no canal, inscrevam-se, cliquem no sininho para receber a notificação, deixem o seu comentário, sempre que a gente faz o reiki aqui toda terça-feira, existem algumas instruções, e a gente sempre deixa aqui na descrição dessa live. Então, assim, tem dúvida? Toda a descrição da live de reiki, a gente traz as informações aqui para vocês. Importante, aqueles que desejam enviar reiki ou receber reiki, né, os reikianos que desejam enviar reiki, que sentem no coração, sentem-se à vontade para estar aqui com a gente, enviando o seu amor através da energia do reiki. É muito, muito importante a sua contribuição aqui. Bom dia, Andréia, também está chegando aqui. Não, não chegou atrasada, está tudo certo, três minutinhos, sejam bem-vindas. Aqueles que desejam receber o reiki, gente, o reiki acontece toda terça-feira justamente para a gente calibrar a nossa energia para passar pelas adversidades. Normalmente, eu e a Claudinha e a Tânia viemos aqui trazer sempre uma mensagem especial antes do início do nosso reiki. Existe uma preparação. A egrégora vem se preparando, as pessoas vêm chegando e sempre é as pessoas certas, no momento certo, no espaço certo. Então, quando a gente quer que mais e mais pessoas recebam a energia do reiki, vai lá e compartilha essa live. Evitem de colocar o nome de pessoas sem a autorização delas. Isso é bem importante. Para receber o reiki, basta você colocar as iniciais do nome e a data de nascimento. Apenas isso. Sendo autorizado pelas pessoas que vocês desejam. Porque às vezes a gente sabe que tem alguém que está precisando muito de um reiki, a gente gostaria muito. Mas aquela pessoa, às vezes, ela não se abre, não se permite. Então, não adianta. Pode ser o melhor reikiano, pode ser o melhor terapeuta, pode ser a melhor pessoa, o melhor profissional. Se a pessoa não se abre, a energia, ela não consegue trabalhar. Logo, logo, eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, que vai ser bem importante a gente olhar para isso, ok? Para falar sobre a energia da semana. Para a gente poder, a partir de agora, lidar com tudo isso de uma forma tranquila, leve, com paz no coração. Entendendo e compreendendo o que se passa lá em cima e o que está reverberando aqui. O que está projetando aqui nas nossas vidas em si. Vocês já devem estar sentindo alguns sintomas. Ontem, às 20 horas da noite, eu postei um vídeo sobre o diagnóstico da energia de setembro. Aqueles que não assistiram, que sentem vontade e curiosidade para saber como é que vai ser setembro, vem aqui no canal SOS por Gaia, na postagem de ontem. Ainda fiz alguns shorts, né? Cortei ali algumas mensagenzinhas, bem pequenininhas. Mas deixei o vídeo completo inteiro, para que vocês tenham toda a informação. Eu sempre coloco bem resumidamente, gente, porque são as informações pontuais que vocês precisam saber. Aqui a gente vai expandir um pouco. Mas lá, eu acredito que vai trazer mais clareza para vocês. Então, agora chegou a hora de eu dar o meu bom dia especial para a Claudinha. Hoje, minha fiel escudeira está aqui também comigo. Claudinha, não que a Tânia não seja, por favor. Eu também, ele é, mas está lá envolvida com as suas coisinhas, né? Ai, bom dia, né? Bom dia, gente. Chegou setembro. Oh, vencemos aí. Vencemos um semestre inteiro aí, com muitos desafios. Eu acredito que não tem quem não tenha passado por desafios, ou esteja passando por desafios, seja em qual nível for. Mas o importante é que quando chega setembro, a gente chega no renovo, né? A gente está começando a respirar a primavera. A gente vem fazendo aí muitas reflexões. Eu acredito que todo mundo que frequenta aqui, né? O nosso reiki, o canal SOS por Gaia, sempre são pessoas que estão refletindo sobre o que acontece, né? Na própria vida. E aqui a gente sempre traz algo que faz muito sentido, né? Porque nada é o acaso. Nada é aleatório. Tudo é sincrônico. E eu acredito que a mim vai trazer uma mensagem bem legal hoje para estar explicando mais isso. Porque quanto mais consciência a gente expandir, menos a gente vai sofrer. Por quê? Porque os desafios vão chegar e a gente vai encarar como tem que ser encarado. Daqui a pouco o desafio passa. Saímos vitoriosos. E cada vez mais fortes. E é muito incrível porque o canal, ele realmente, esse movimento do reiki realmente nos traz muita força. Não é só para vocês que estão aí do outro lado construindo isso com a gente, mas para nós também traz muita força. Porque é o momento que a gente para para dar realmente uma refletida, né, Emi? Ali nos bastidores a gente já estava falando, né? Tem coisas que a gente quer avançar e a gente está dando um passinho para trás, para respirar um pouco mais. Então a gente está aprendendo o quê? A se respeitar. O que não dá para avançar muito, a gente reflete um pouquinho, sossega um pouquinho e vamos um passinho de cada vez. Então seja muito, né, muito bem-vindos aí. Vamos expandir mais um pouquinho aí com o tema de hoje. Reflexão, expansão de soluções ou desafios. Tudo depende do ponto de vista, né, da percepção que a gente entende, né? Será que isso é para nos ensinar algo novo? Ou será que tem alguém contra mim? Ou o mundo está contra mim? Né, então tudo é uma questão de percepção. Vamos lá, Mi, contigo. Nos elucida mais aí sobre essa energia de setembro. Ai, Claudinha, gratidão para você fazer essa abertura aqui para a gente. E é bem isso mesmo, né? A forma que a gente olha para essa informação. Tudo vai da forma que a gente interpreta a comunicação que está chegando para a gente. Gente, isso é bem importante, a gente fazer os nossos filtros e trazer para o nosso coração. Por quê? Às vezes chega uma informação para a gente, se nós levarmos para o espaço da mente, a gente pode deduzir algo que não é verdade a respeito daquela situação. E essa energia, ela entra em combustão. É, faz todo um estrago na nossa vida. Agora, quando eu olho, né, porque é a forma que eu estou interpretando aquilo que está chegando para mim. Agora, quando eu olho para aquilo, mesmo que tenha alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar ainda, eu paro, respiro, penso antes de responder ou de transmitir aqui, começamos a lidar com a nossa sabedoria interior. Ouvir mais e falar menos. Observar mais e agir de forma mais cautelosa. Isso que pede essa energia dessa semana. Inclusive, eu trouxe uma reflexão, por quê? Porque a gente tem aí Júpiter entrando em retrogradação. Quando Júpiter... A gente tem vários planetas, tá? Que estão entrando em retrogradação. Inclusive, Mercúrio está em combustão, porque ele está muito próximo do Sol. Então, quando ele entra em combustão, isso também faz com que a nossa comunicação, ela fique mais combusta. Por isso que o falar menos, escutar mais, observar mais e falar menos, vai ser um momento de deixar a energia mais combusta, né? Trabalhar, dissolver, para que a gente, então, entenda o que é que a gente precisava aprender ou a outra pessoa precisava aprender. Por quê? Às vezes chega uma energia, às vezes a pessoa está cheia de lixo emocional dentro dela. Lembra que a gente falou durante essas semanas? Claudinha sabe muito bem disso, está aqui sempre com a gente, né? Mas a gente transmitiu para vocês. Lembra que a gente falou sobre arrumar as gavetas emocionais, arrumar a casa, liberar os nossos lixos emocionais? Nós fizemos isso e viemos fazendo isso ao longo do nosso ano. Nós estamos fazendo sempre a nossa faxininha, a nossa manutenção das nossas limpezas emocionais, dos nossos sentimentos, e começamos a nos tornar mais observadores. e principalmente mais cuidado com as pessoas que estão na nossa volta. E o nosso autocuidado, que foi a grande reflexão que a Claudinha trouxe aqui. Gente, essa energia desses planetas retrógrados, né? Porque a gente tem bastante planeta aí que está em retrogradação. Parece que tem um que está começando a seguir em frente, se não me engano, é Vênus, agora que eu não tenho as minhas anotações, que começou a andar para frente. A gente fez revisões nas nossas relações, mas agora chegou a hora da gente olhar para a energia, principalmente de quê? Ok, eu estou vivendo, está havendo um desafio, beleza, eu preciso expandir na solução. Se eu não expandir numa solução, esse desafio, ele vai crescer. Por isso que a energia dessa semana, ela fala sobre a gente observar mais, olhar mais, com o nosso coração, ouvir a nossa voz, da nossa existência, e por isso o rei que está aqui, justamente para... Ah, isso mesmo, olha a Lu falando, é Vênus que está andando para frente. Gratidão, Lu, pela sua contribuição. Calibrar a nossa energia, né? Porque os níveis de cortisol, adrenalina, quando essa combustão está lá em cima, sobem demais, para que a gente comece a equilibrar os nossos níveis, nossos hormônios, serotonina, para que a gente, então, passe e lide com as adversidades de uma forma mais tranquila, mais calma. Eu trouxe uma passagem aqui, de um livro de Oxo, que diz o seguinte, olha só, olha bem sobre essa reflexão. Eu abri assim, né? Eu digo assim, qual é a energia que vem? E caiu assim, olha, abri e veio exatamente o que a gente precisava ouvir hoje aqui. Diz o seguinte, olha só, A física moderna fez uma das maiores descobertas da história. Matéria é energia. Essa foi a maior contribuição de Albert Einstein à humanidade. Existência é energia. A ciência descobriu que o observado também é energia. O objeto é energia. Há cerca de 5 mil anos, já era sabido que há outra polaridade, o sujeito, o observador, a consciência. É energia. Seu corpo é energia. Sua mente é energia. Sua alma é energia. Quando todas essas três energias funcionam em harmonia, você fica saudável e íntegro. Olha como é importante a gente pensar nisso, né? Quando essas energias não funcionam de acordo e harmonia, você fica doente, sem saúde e não é mais íntegro. O esforço que fazemos aqui é para ajudá-lo, para que o seu corpo, sua mente e sua consciência podem dançar em um só ritmo, em conjunto, em profunda harmonia. Não em conflito, de jeito nenhum, mas em cooperação. Então, quando a gente começa a refletir que nós podemos ser contribuição para o mundo, nós começamos a perceber mais a nossa energia. Como diz? Matéria é energia, nossa existência é energia, nossa alma é energia. Tudo no universo é energia. Os planetas, eles têm personalidades, eles transmitem energia, da mesma forma que nós recebemos aqui energias desconhecidas. Então, o nosso rei, que ele sempre traz aqui uma reflexão sobre as influências planetárias, por quê? As pessoas, normalmente, aqui nesse mundo, né, elas procuram o quê? Olhar o noticiário para ver o que está acontecendo nas notícias aqui nesse mundo. Nós, aqui no canal SOS Pro Gai, a gente faz uma reflexão diferente. Gente, a gente olha lá para os planetas para saber o que vai refletir aqui, qual é a energia que vai atuar aqui, para quê, gente? Para que a gente dê a luz, para que a gente consiga lidar com tudo isso longe do caos, vivendo nesse mundo, mas não sendo esse mundo. Por isso que a energia dessa semana, ela fala sobre a expansão das nossas soluções. Porque se a gente não expandir, não parar, falar menos, refletir mais, observar e ir pelo caminho do meio, mesmo que alguém chegue lá e coloque uma pedra gigante, pesada, e a gente, né, se a gente conseguir entender o que essa pedra está fazendo ali, com sabedoria, sem luta, mas conseguindo atravessar ela, com sabedoria, a gente vai conseguir passar por ela, vai conseguir expandir essa informação. agora, se eu for teimoso e continuar, está tudo mostrando aqui para mim, né, porque às vezes a gente tem muito aquela energia do apego, do ego, querendo que as coisas mudem, as coisas não vão mudar, a pessoa não vai mudar, a personalidade das pessoas, elas não vão mudar. A gente está acostumada a querer mudar o outro, né, quer mudar, o outro não vai mudar, porque a gente quer, gente, da mesma forma, o outro não vai nos mudar, porque ele quer. E a gente fica teimando naquela energia, gente, o que vai acontecer? Ao invés de expandir a solução, vai expandir mais um desafio, porque quando a gente teima, a gente sofre. Quando a gente solta, por mais que doa o coração, porque dói o coração para a gente expandir também, mas eu estou fazendo uma abertura de um novo espaço para uma nova oportunidade, eu saio do espaço da dor, eu começo a curar as minhas feridas, eu começo a entender que eu preciso aceitar o outro ou aquela situação e começando a traçar um novo caminho, olhando com amorosidade, entendendo que aquele está no processo dele, eu estou no meu processo. Qual é a minha missão? Olhar para mim, o autocuidado. Claudinha, a gente estava falando agora, nos bastidores, exatamente sobre isso. Essa energia, gente, ela vai, vocês devem já estar sentindo isso. Às vezes, muito sono, aquelas questões, parece que as mãos estão amarradas, parece que a gente não está conseguindo andar para frente. Olhem, observe, o que é que vocês já arrumaram? Respeitando a saúde, respeitando o seu momento, porque essa energia, ela está pedindo para além de arrumar a casa interior, começar a expandir o quê? Nas soluções. Tem um caninho que está lá, às vezes tem uma, como a gente diz, uma torneirinha que está com um pinguinho ali aberto, vai lá, arruma aquela torneira que está vazando. Da mesma forma, a gente precisa arrumar aqui dentro. Mesmo que esteja alguma gotinha aqui doendo, ainda vazando aqui, no nosso emocional, respira, para, se permite respeitar, se permite entender o movimento, sem lutar, porque se eu luto, eu sofro, se eu teimo, eu continuo no sentimento, no sofrimento. Então, essa energia, gente, essa semana, ela vai pedir para quê? Para vocês se respeitarem mais. Para vocês olharem mais para vocês. Para o ambiente que está cercando aqui. Percebendo os sinais. O que é que isso está querendo me dizer? Poxa, às vezes tem aqueles relacionamentos, às vezes as pessoas, elas se amam, mas elas não conseguem viver juntas. E aí? Eu vou continuar sendo um peso para a pessoa e a pessoa vai continuar sendo um peso para mim? Ou eu posso libertar essa energia e a gente conseguir, numa boa, continuar, porque as relações, elas continuam, mas de uma forma diferente. Né? Sem briga. Essa energia dessa semana está pedindo para evitarem conflitos, evitarem brigas. Por isso que é respirar, observar mais e evitar e falar menos, né? evitar entrar em conflitos. Independente de ser, se ser com a nossa família, com os cônjuges, com os filhos, com os irmãos, com os cunhados, parentes, sociedades, porque vai passar essa energia. E quando a gente tem sabedoria para lidar com tudo isso, a gente entende o caminho. Ok, qual é o próximo passo? Vou respeitar essa energia e vou entender o que ela quer me dizer, o que ela está querendo me mostrar, e aí eu dou um próximo passo. Claudinha, faz sentido para você, Claudinha. Muito, muito. Porque o que vem muito é... Chegou a hora, gente, tem que adultecer, né? Olha esse termo, né? Adultecer, adorei. Adorei. Gente, esse termo, ele existe no dicionário, adultecer. Quer dizer, nós viemos angariando aí, né? Principalmente quem está aqui na nossa Seara, né? Muito conhecimento, autoconhecimento. E o que aconteceu? A gente percebe, nós já estamos percebendo aonde que estão os pontos, aonde a gente tem que causar uma mudança, onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que ressignificar, aonde a gente tem que pensar. só que a criança birrenta, né? A mente tagarela, né? Ainda a gente está dando muita atenção a isso. E chegou a hora que, né? As energias, o universo, a vida, ela está nos impondo, está na hora de ser adulto agora. Porque se não for para o adulto, o que vai acontecer? A gente vai atrair mais desafios, mais sofrimento. E o que me vem muito é o quê? Quando a gente está se afogando no rio, quanto mais a gente se bate, mais a gente afunda. E a gente tem que boiar, a gente tem que ter calma, a gente tem que respirar fundo. E isso me vem muito quando a gente está em meio a, realmente, a conflitos intensos. É hora de aprender, realmente, de pegar essa energia e realmente, e vem um conceito que eu demorei muito tempo para aprender, que se chama render-se. Nós estamos precisando nos render. Energia do passado não cabe mais. A gente está lutando com fantasmas que não cabem mais. A gente está agarrado com coisas que já não cabem mais. E todos os desafios que vêm, vêm para mostrar exatamente isso. Solta, está na hora de soltar. E a gente está lá agarradinho, a criança, birrenta, agarradinha aquela dor, não quer soltar, não quer perdoar, não quer... E agora não tem mais em cima do muro, acho que nunca teve em cima do muro. Só que agora a energia realmente nos leva a tomar decisões. Ou vai para o adulto, ou o sofrimento vai ser mais intenso. Então, a gente tem um grande privilégio a gente poder estar falando tudo isso agora, né? Olha lá. Olha o comentário de André. É muito violento. Eu tenho percebido que todo mundo já sabe o ponto aonde tem que mudar, aonde tem que soltar, aonde tem... Mas ainda uma resistência muito grande, né? Me feriram, eu estou lá no passado, e a vida ela já nos apresentou tantas coisas boas, gente, a nossa vida todo dia realmente ela é um milagre. E a gente está lá no passado olhando para as energias do passado, nos causa muita dor, a gente precisa achar pontes para soltar tudo isso, para ressignificar, perdoar, se auto-perdoar, para a gente permitir que venha um novo. Gente, primavera, o novo vai ter que brotar no nosso coração, né? Isso, diga, Vini, diga. Não, eu lembrei de uma coisa, gente, que é bem importante a gente falar aqui. Olha só. Pessoal, começa a colocar na internet aqui, né? Muita aquela questão portal, portal, 8 e 8, ou não sei, 7 e 7, gente, nem sempre é portal, tá? 7 e 7 era portal esse ano, mas 8 e 8 não. Então, assim, eu quero trazer bem rapidinho aqui uma reflexão sobre isso, porque a numerologia, ela precisa estar em sincronicidade para ser um portal. Independente de qualquer coisa, a nossa energia, ela abre portais sempre que a gente se colocar no espaço. falando aqui, né? Tudo que a gente faz um movimento físico, a gente envia para o universo, essa energia vem de volta para a gente. Então, o que que acontece aqui? Agora, a gente vai ter um portal bem significativo, olha só, que é equinócio de primavera. Como é que esse portal acontece? Sempre que a gente tem uma estação virando, sempre que a gente tem um momento assim, quando a estação ela está mudando, os 15 dias entre ali, o portal começa a se abrir, porque o ápice é exatamente naquele momento ali onde faz a virada, tudo através do movimento da lua, isso a gente tem que é bem importante observar. Então, por exemplo, abre o portal mais ou menos ali pelo dia 15, 16, tudo depende, né? E fica, esse portal fica aberto durante 15 dias, sempre quando é equinócio, quando é solstício, né? Então, equinócio e solstício sempre tem portais abertos. O que que é importante, gente? Nutrir, plantar as sementinhas de amor pra quê? O que que eu quero fazer crescer, né? Qual é a sementinha que eu vou plantar nesse período? O que que eu vou nutrir aqui dentro de mim? Pra que eu reverbere no meu exterior? Então, vai ter um portal bem significativo. Eu já trabalhei bastante com a energia dos portais, em 2020, 2022, vocês viram bastante isso aqui no canal SES por Gai. Esse ano, a gente não fez esses movimentos de portais, as Claudinhas às vezes me perguntam, mi, é portal? Por quê? Porque a gente não teve todas as sincronicidades nesse ano ao qual teríamos aí esses movimentos. O que que aconteceu? Vocês perceberam que lá em 2020, apesar da gente ter muitos portais, e não só em 2020, como em 2022, a gente teve vários portais que foram abertos pra gente poder trabalhar, a gente teve energias bem significativas de limpeza no planeta. Vocês percebem, comecem a perceber tudo isso, comecem a olhar tudo isso. E outra coisa, o ano ele vai se movimentando, os planetas eles também vão se se movimentando lá em cima, e vai entrando numa sincronicidade semelhante perante aos anos que se seguem, né? É muito semelhante. Então, assim, as energias que elas vão nos trazendo aqui, se a gente for olhar, elas são em ciclos. Vai sendo, e agora chegou a hora de florescer, sempre na primavera, gente, depois da gente passar o inverno, né? Frio, triste, às vezes trabalhando, arrumando a casa, enfim, chega na primavera, a gente floresce, tudo é mais alegre, né? Os passarinhos começam a cantar aqui na nossa janela, começam a nos presentear, as borboletas começam a nascer, as flores, nossas azaleias aqui no meu condomínio, elas estão lindas! eu amo ver florescer da primavera! Então, chegou a hora exatamente disso, da gente olhar, observar, entender essa energia e fazer com que ela floresça de forma consciente. Porque, se a gente continuar no nosso inconsciente coletivo, na teimosia, na dor da criança, a gente teima, a gente sofre. Então, assim, precisamos lutar e continuar sofrendo? Não! Se eu preciso de ajuda para isso, gente, procure um profissional que possa ajudar vocês. Gente, assim, a gente ajuda tantas pessoas, eu, a Claudinha, a Tânia, quando a gente vê o resultado de vocês, gente, quando eu faço, assim, porque o meu trabalho terapêutico, é quando eu começo a acompanhar as pessoas, eu normalmente acompanho durante dez sessões. Quando a gente chega na décima sessão, hoje, inclusive, eu tenho uma menina que é uma linda querida, que a gente está chegando na décima sessão, quando ela chegou, quando chegou para mim aqui, né, quando vocês chegam aqui para mim, daquele jeitinho, né, com a energia toda bagunçadinha ali, naquele emaranhado, e a gente começa a fazer um trabalho, chega lá na décima sessão, eu olho uma mensagem dizendo assim, o que vai acontecer amanhã? Eu estou muito feliz! Gente, esse é o maior, esse é o maior resultado do trabalho que a gente faz junto. Quando a Claudinha, né, abre as constelações, faz aquele trabalho de entendimento, compreensão, né, gente, isso traz clareza, traz o que? Um novo movimento para o sistema. Enfim, então, olha como a gente é contribuição para o mundo, e quando a gente se torna contribuição para o mundo, quando nós estamos a serviço, tudo muda, e muda quando a gente consegue fazer isso. Não pensem que foi da noite para o dia que a gente chegou aqui falando da forma que a gente se comunica aqui. eu, Claudinha, Tânia, não pense que foi assim. Não. Todos nós, no início, porque até a gente comunicar bem, a gente precisa afinar a forma que a gente pensa, a forma que a gente fala. Precisa ter uma preparação. A comunicação, ela precisa ser preparada. E isso, para mim, como a Claudinha fala, né, vocês aqui nos ajudam para caramba. Por quê? Porque isso não é um exercício diário. no momento que a gente faz um exercício diário de se preparar para vir, para colocar um vídeo no YouTube, no Instagram, para falar com vocês aqui, a gente está fazendo uma preparação. Quando a gente faz isso, a gente faz um exercício. Essa comunicação e esse exercício, ela também reverbera aqui na nossa casa. Então, olha só, esse é o maior recado que eu quero dar aqui para vocês hoje, que a gente veio dar aqui para vocês hoje. Exercitem, se preparem antes de conversar com as pessoas. evitem de lutar, mas se preparem de uma forma harmoniosa. Lembra daquelas palavras que eu acabei de citar aqui para vocês, de Oxo. Tudo é energia. O corpo é energia, a mente é energia, a alma é energia, né? Se tudo é energia, o que eu quero? Qual é a comunicação que eu quero fazer? Às vezes, é a forma que a minha mente interpreta. Às vezes, a mente interpreta uma coisa coisa que não tem nada a ver, gente. Nada a ver. E aí, às vezes, a gente machuca o outro por causa de uma interpretação errada que a gente fez. Sabe? E aí, eu quero fazer isso? Não. Erramos, podemos errar sem querer errar com o outro. Se o outro estiver maduro o suficiente, ele vai entender e compreender o processo do outro. E aqui está o grande ponto. Às vezes, tem pessoas que chegam e jogam um monte de lixo emocional em vocês. Não é sobre vocês, é sobre ela. Se ela está jogando aquele monte de lixo emocional, é sobre ela. Se você está com a sua energia invulnerável, você vai o quê? Respirar, entender, compreender e deixar essa energia dissolver. Porque ela vai dissolver. E depois, vocês vão conversar. E está tudo bem. Quando se entra numa comunicação através do coração, essa comunicação ela fica mais afinada com a consciência universal. E aí, vocês fazem as pazes com toda essa harmonia, essa energia. E é isso, né? Falamos demais hoje, né, Claudinha? Vamos pro reiki. Vamos pro reiki. Gente, copinho de água. Já estou até com a minha garganta, que eu acho que vou até tomar um golinho antes do reiki. Falei demais. Já vamos preparando aqui a nossa a nossa a nossa aguinha. E vamos então pra nossa preparação de olhinhos fechados. Vamos colocar os pés no chão, coluna reta. As mãos apoiadas nas pernas, nos joelhos pra cima, né? Da forma que for mais confortável pra você. Se você estiver deitado na sua cama, estenda os braços, deixa a coluna reta e vamos iniciar com três respirações profundas de olhos fechados. Inspira pelo nariz. Enche o corpo como se fosse um enorme balão. Mantém por quatro segundos e solta. Devagar e calmamente. Se você sentir que tem muito lixo emocional aí dentro que precisa colocar pra fora, a gente vai inspirar agora. E vamos colocar todo esse lixo emocional de uma vez só pra fora. fazendo esse movimento. Libera. Bota pra fora. Tô sentindo que tem muita gente que precisa colocar pra fora aí alguma energia. Inspira novamente. E libera esses lixos emocionais. Desbloqueia toda essa energia. Liberando de uma vez só. E volta a respirar de forma profunda, calma e tranquila. Inspira, enche o corpo, mantém e solta. Vai liberando a tensão, as angústias, as mágoas, os ressentimentos, a raiva acumulada, a não aceitação, a vergonha, a humilhação. Vai liberando tudo isso. E volta a esperar de forma calma e tranquila. E vamos começar com o relaxamento mais profundo. Iniciando esse relaxamento pelo topo da sua cabeça. E já vai imaginando no topo da sua cabeça uma flor de lótus de mil pétalas. Essas pétalas na cor violeta. subindo subindo como fios de luz violeta conectando ao centro do universo. Imagine esse fio te puxando mais ainda, deixando a sua coluna mais retinha. E vamos recebendo a energia da fonte criadora, energia dourada, da sabedoria, descendo do centro do universo, penetrando no topo da sua cabeça, se espalhando para cada célula do seu corpo. Te purificando, te abençoando. E nesse momento vai relaxando o seu corpo como um todo, relaxando a testa, os olhos. Vamos relaxando a região das orelhas, a face do rosto, a boca, a língua. Respirando de forma calma e tranquila, vai relaxando a mandíbula e relaxa atrás da sua cabeça. Relaxa o pescoço, os ombros, vai relaxando a coluna, os braços, os cotovelos, relaxando as mãos, as pontinhas dos dedos. Relaxa o peito e vai relaxando o abdômen. relaxando o quadril, relaxa as pernas, o interior das coxas, que vai relaxando os joelhos, a barriga da perna e vai relaxando os tornozelos. relaxa os pés. Essa luz dourada que passou por todas as suas células desce ao centro da terra, conectando a energia telúrica, voltando pelos seus pés, passando pelo seu corpo, subindo pela sua coluna, saindo do topo da sua cabeça, chegando ao cosmos. do cosmos desce passando por você. Permita que esse fluxo de luz passe por dentro de você, limpando, purificando seus canais energéticos, se permitindo, se abrindo para receber o reiki. E nesse momento, eu convido a Claudinha para fazer a nossa limpeza, a nossa oração do Ho'oponopono. Então, nessa energia maravilhosa, né, para homenagear aí a chegada de setembro, eu faço a grande enfocação na manhã de hoje. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz e confirme a vontade para o bem, que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra, que assim seja e sempre será, porque assim é. Então, nesse propósito magnífico a que nós servimos, que é o bem supremo, que nós possamos trazer ao nosso coração nesse momento as palavras, as frases chaves do roponopono para fazer toda a limpeza do nosso coração, para a gente poder soltar e se abrir verdadeiramente a nossa essência para o reiki de hoje. Então, dizemos assim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. lembrando que sempre quando dizemos essas quatro frases, estamos dizendo a nós mesmos. Quando dizemos eu sinto muito e me perdoe, é porque nós nos permitimos estar em sofrimento. E quando dizemos essas palavras, a gente sempre leva para um nível maior, não é para sofrer. mais. Tomamos tudo como aprendizado. E quando eu digo eu te amo e eu sou grata, é porque nós achamos o centro de nós mesmos. O centro de nós mesmos é por onde flui o fluxo divino. Aonde a gente confia, aonde a nossa fé restabelecida, onde dia após dia nós vencemos, não o que está lá fora, mas vencemos a nós mesmos e passamos a olhar o mundo e tudo de uma forma diferente, porque o amor brota. O amor brota das nossas palavras, o amor brota dos nossos sentimentos, o amor brota no nosso olhar e nós inundamos toda a nossa volta, todo o universo de puro amor. Então, nesse instante, imbuído de muita paz, eu passo a palavra para me fazer a limpeza do arcante Miguel. Então, nesse momento, em nome da Tânia, com muita honra, eu faço a oração do arcante Miguel, trazendo a proteção, todos os mestres, os anjos, os arcângeles, os nossos mentores, a toda a nossa egrégora, requecura, amor por Gaia, criadores de mudanças, SOS por Gaia, recanto de luz, o espaço da Claudinha, com muito amor, nesse primeiro momento. Cada um pode fazer a sua própria autoproteção, colocando as suas cápsulas douradas sobre si, sobre seu campo e seu ambiente. Respirando de forma calma e tranquila, visualize descendo o manto de luz azul de São Miguel Arcanjo sobre cada ser das egrégoras, requecura, amor por Gaia, criadores de mudanças, SOS por Gaia, recanto de luz aos seus lares, de todas as pessoas que estão aqui presentes conosco, a equipe dos reikianos que estão nos dando suporte, nos ajudando a ancorar toda essa energia. Iniciamos então a oração de proteção de São Miguel. Se você preferir, você pode repetir junto comigo, se sentindo o coração, é claro. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos defenda à frente. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos acompanhe à nossa direita e à nossa esquerda. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos proteja atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos sustente abaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel, nos ilumine acima. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que vamos, nos proteja, aqui, agora e sempre. Kodosh, 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 Adonai, Sabayô. E selando a nossa proteção de nossas egrégoras do reiki cura, com a espada de São Miguel, arcanjo, eu digo, amém, amém, amém. Gratidão, Deus abençoe a todos, que vocês tenham um reiki maravilhoso, que essa energia, ela reverbere com todo o amor, toda a sabedoria, e toda a divindade, através do plano divino, que é concedido para cada um de nós. Nesse momento, eu vou remover a telinha da Claudinha, a minha telinha, para que o reiki aconteça. Com muito amor e gratidão, conectem-se, esse é o seu momento. O que é que naquela palavra foi relação à saúde, e tudo é seu momento, é que naquela época. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto